Quer viver uma aventura invencível, imbatível e muito divertida? Essa é mais uma missão para os detetives do Prédio Azul. Venha investigar o pátio, a portaria do Severino, as poções da Dona Leocádia e se reunir no Clubinho Secreto, de 11 a 27 de maio, no Boulevard Shopping Vila Velha Espírito Santo. Entrada gratuita com distribuição de senhas, evento sujeito à disponibilidade de lugares. Mais informações no nosso site. Obrigado.